Bom dia, bom dia meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, seja bem-vindo a mais um vídeo novo no canal Adriano Agra, se está gostando dos conteúdos dos vídeos, deixe seu like, comenta, compartilha, beleza meus amigos? Estamos aqui gravando a captura do monotrilho, está vendo ele ali, a gente vai estar deixando mais um vídeo novo no canal aí, você que está chegando agora, que não conhece nosso canal, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, tem muitos vídeos, comenta, compartilha, a gente agradece cada um de vocês aí, está vendo aí o monotrilho chegando aí? Está vendo? Está vendo ele aí? Chegando, né? Você está gostando dos vídeos aí meus amigos? Deixa seu like, é muito importante para a gente, comenta, compartilha, aí ó, muito legal de andar, filho, aqui ó, estação, Sapo-Pemba, né? Sapo-Pemba, né? Essa é uma Sapo-Pemba aí, tem as rodinhas aí por baixo que apoia, né? Abaixo está subindo ali, ó, aí é muito interessante, né? Muito legal de andar, entendeu? E aí você vai, se você tem vontade de andar, vai experimentar, que é muito interessante, muito legal, né? Então, aí ó, o famoso monotrilho, né? Está indo o monotrilho, só anda só por cima, né? Então, você está gostando dos panteigos aí, eu vou mostrar aqui, com o plastinho aqui do outro lado, E aí, ó, partiu, né? Deu? Aqui é a escada volante, né? Aqui é, desce para a rua, né? E você já sai na rua aqui embaixo, já é a rua, você pega o ando, só a qualquer canto que você quiser ir, né? Aqui em São Paulo, e aí tem mais um lance de escada lá para cima, né? Lá para o galera da limpeza aí, e aqui é a moda vendida, sabe, lembra, né? Entendeu? E aqui tem o elevador também, ó, se quiser descer, se quiser subir de escada, aí, ó, para cadeirar, né? O elevador também, muito legal. E aqui, muito lindo ficou, né? Muito lindo mesmo essa estação, ó, tudo bonito, as palmeiras aí para enfeitar, né? Muito legal, né? Então, se você está acompanhando nós aí, não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu joinha, que é muito importante, comenta alguma coisa aí, se está gostando do tipo de vídeo, se não está, dá um apoio aí, fazendo com que nós cresça mais com o canal, né? Trazendo mais uns conteúdos legais. Então, a gente agradece a cada um por estar acompanhando nós aí, para... comparando, comentando, né? Beleza, meu irmão? Mas é isso. Agradece a cada um. Fundo do coração mesmo. Tamo junto. Aí, mais um chegou aí, né? Vai estar chegando. Vou estar aguardando aí a chegada dele, para deixar bem legal aí no vídeo. Né? Vai ficar bem top quando ele estiver chegando. Beleza? Vamos aguardar aí o próximo. O vídeo não ficar muito longo. Aí eu vou estar pegando ele bem na chegada aí. Beleza? É daqui a pouco, meus amigos. Tava ele lá embaixo, ó. Entendeu? Tava ele. Sentindo o vídeo pro dentro aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Então eu vou... Dar um pauzinho aqui, para estar... Iniciando daqui a pouco de novo o vídeo. Pra ficar... Legal quando ficar muito longo, né? Se não, eu sei que tem gente que tem pouco tempo pra estar assistindo o vídeo aí. Então o vídeo muito longo faz que a pessoa não assista todo o vídeo, né? Então vamos estar dando uma pausa assim aqui. Daqui a pouco tamo de volta. Beleza? Tá vendo o outro ali, ó. Sentido São Mateus, né? Entendeu? Que é a estação, né? Hoje eu não vou embarcar no molotinho de novo porque eu tenho outro negócio pra resolver ali. Aproveitei só pra fazer um videozinho. Beleza? Vou deixar umas imagens da hora aqui pra nós. Até daqui a pouco. É, ela tá vindo ele lá, ó. Próximar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Tá deixando aqui na captura de mais um aqui. A chegada dele aqui pra vocês verem. Vendo ele lá. Ó lá, ó. Tô de bola, né? Se você tá gostando do vídeo aí deixa seu like que é muito importante. Beleza, galera? Aí, ó. Chegando aí. Seizeiro, né? Show de bola. Muito legal. Aí rodinha rodando lá embaixo na plataforma. Tá vendo? Se rodinha porque faz que ele... Então são quatro rodas, ó. Sextador, seis eira. Aproximar aqui, ó. Ó lá no vão lá. Bota a sua fona. Tem uma roda embaixo, outra em cima. Tá vendo? Tá dando pra vocês verem. Ó. Aproximar mais um pouco. Tá vendo? Então. É muito interessante, né? Muito legal mesmo. Vou tá... Vendo aqui pro outro lado. Tá indo na partida dele. Entendeu? Aqui a escada volante aqui, ó. Aqui ele tá partindo. Aí, ó. Partiu, né? Tá vendo? Ó. É isso. Forte abraço. Mais um vídeo aí. Meu canal, meus amigos. Eu sou do Bombeiro aqui. Tem outro elevador aqui do outro lado, ó. E mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo pra nós. Beleza, meus amigos? Tamo junto. Forte abraço. Bom dia. Uma boa semana pra todos. Tchau.